Então, você se separou, quase que a minha vida teve Sempre chorei, quando te venci, tudo que passei Com você, com você, tudo que se separou De mim, foi, sempre que a minha vida teve Depois, eu me canto pra esquecer, tudo que passei Com você, com você, com você Mesmo assim, ainda eu não vou me ver, já te vejo, sim Saúde, quero tentar, mesmo sei o que eu vou falar Eu passo até mesmo que te amou, na hora do dia 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 Mezeu, passei uma vez que eu vou falar Você se separou E aí, galera Quase Que a minha vida Perdi Agora Eu Nem quero Lembrar Que um dia Eu Ainda bem Sofrido E chorou Você 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 Eu 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 E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci E assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci